Então estamos aqui os Aventureiros da Caatinga, Deã, na Furno do Bicias, Saulo, Júlio e eu, Carlos Sertão. Aqui nós temos um painel com pinturas da tradição Nordeste, Sul, tradição Seridó. Bom, esta aqui, como o Carlos enfrisou, a Furno do Bicias, uma das furnas que tem as pinturas mais preservadas da tradição Nordeste, Sul, tradição Seridó, que com suas piogas, seus guerreiros, seus rituais de trança, sexo, outros enigmáticos. Tem que ter cuidado com o Maribona, já estamos se pronunciando. Felizmente não dá para ser aproximado da pintura, porque os Guardiões já estão se manifestando ali. Aqui é o entorno da Furno, ali ao fundo, a terra do Cardano, com o Júlio César Senna da Furno. Os Aventureiros Brau, Caio e Saulo. Os painéis, vários painéis com pintura, inclusive um já pagado pelo interperismo do tempo, mas são muitas pinturas com pinturas. Temos muitas pinturas conservadas e muito, ao fundo o fin da terra nova. Um pouco desde o cabeça para baixo. Muita ligmada com a Forna do Messias. Vou se despedir aqui da Forna do Messias para partir para o Cardão. Vamos lá.